Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu He-he-ha-ha-ha-ha Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu A vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca Vai, pega na minha pica, colega, segura a balança, a balança e a pega Pega na minha pica, pega na minha pica, colega, segura a balança, a balança e a pega Pega na minha pica, colega, segura a balança, a balança e a pega Vinhada de 14, 15 e 16, pega, pega, pega Vinhada de 14, 15 e 16, pega, 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 pega Pra as filha da putinha que chupa gostou de sentar na marreca O DJ Denilson vai te arrascar pra aqui, cara O DJ Denilson vai te arrascar pra aqui, cara Gosta como você passa achando o bonde gostando de você, cara Gosta como você passa achando o bonde gostando de você, cara Pega na minha pica, colega, segura a balança, a balança e a pega É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha da piroca dos cria Vai passando a xerequinha da piroca dos cria Vinhada de 14, 15 e 16, já tá na putaria e mude essa peca Vai, pega na minha pica, colega, segura a balança, a balança e a pega Pega na minha pica, colega, segura a balança e a pega Vinhada de 14, 15 e 16, pega, pega, pega Vinhada de 14, 15 e 16, pega, 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 pega Pega na minha pica, colega, segura a balança e a balança e a pega É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha da piroca dos cria Vai passando a xerequinha da piroca dos cria